Neste vídeo, iremos realizar um simulado de direito administrativo com 10 questões. Questão 1. À luz da Lei nº 9.784 de 1999 e suas alterações, o órgão público caracteriza-se por ser uma unidade de atuação da administração pública dotada de personalidade jurídica própria. Questão 2. Referentes às modalidades de licitação e aos critérios de julgamento das propostas dos licitantes conforme a Lei nº 14.133 de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Se o projeto de um programa para computadores for adquirido pela administração pública por meio de licitação na modalidade concurso, ele poderá ser utilizado e alterado livremente em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do autor. Questão 3. No que concerne a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133 de 2021, as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma presencial, admitida a utilização da forma eletrônica, desde que seja motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e em vídeo. Questão 4. A administração pública tem por finalidade agir de acordo com o interesse público, atendendo suas necessidades, e divide-se em administração. Questão 5. São critérios de julgamento das licitações. de acordo com a Lei nº 14.133 de 2021, exceto. Questão 6. Caracterizam o desfazimento dos atos administrativos por anulação, exceto. Questão 7. Entidade autônoma criada por lei, dotada de personalidade de direito público, com gestão, receita e patrimônio próprio, cuja finalidade é executar atividades típicas da administração pública. Trata-se de... Questão 8. Segundo Eli Lopes Meireles, são os que recebem do poder público a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica mediante remuneração. Trata-se de agentes. Questão 9. Modalidades de licitação são formas de condução do processo de compras de bens e serviços no setor público, com características próprias e únicas. Questão 10. O diretor do setor de compras de um município, em decorrência de seu nível hierárquico, tem entre suas competências a remoção de servidores, e utilizando-se dessa, remover um dos servidores pelo fato de sustentar uma inimizade por questões pessoais com ele. Considerando a situação hipotética, a espécie de abuso de poder praticada foi Se você gostou deste vídeo se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. E aí E aí